Música Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff embarcou nesta manhã para a cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais, onde logo mais às 9h30 da manhã participa da cerimônia de formatura de mais de 1.200 alunos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O programa qualifica a população de baixa renda para o mercado de trabalho. E às 11h30 da manhã, no bairro Universitário, a presidenta participa de outra cerimônia, a de entrega de máquinas agrícolas para municípios mineiros. São 92 equipamentos do Ministério do Desenvolvimento Agrário. A previsão de volta da presidenta para Brasília é às 2h30 da tarde. Ana Gabriela Salles, Direto do Planalto. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto